Um dos mais engraçados que se apresentava no Circo Voador pra mim era o próprio Tim Maia, cara. Muito polêmico. Tim Maia chegava no Circo Voador já fumando um baseado e chegava na larica. E aí o pé que ia lá na Rua do Passeio, tem um Bob's ali até hoje. Aí eu comprava dois Big Bob, batata frita, Coca-Cola. E tinha um outro produtor no Circo Voador que, ao contrário de mim, ia pro morro, o mais próximo ali. E pegava o pó. Pra pegar o pó dele. E aí, meu irmão, eu não sabia como ele conseguia fazer, mas ele cheirava e comia. Eu não sei como é que consegue fazer isso. Eu achei que ele fumasse, fumasse, comia o Bob's, depois cheirava. Cheirava, aí depois já dava fome nele de novo, aí já queria comer de novo. Que homem, hein? Era, que loucura. Era assim. E aí subia no palco, meu irmão, com Vale Tudo. Só que ele já não conseguia mais cantar Vale Tudo. E Vale Tudo ele botava a galera pra cantar. E eu ficava no monitor do lado do Neca com pena do Neca. Por quê? Porque tomando esporro direto, né? Porra, caralho, esse técnico, não tô ouvindo. Ele não cantava nada, ele só reclamava, bro. Eu não vi nenhum show do Tim Maia que ele tivesse cantado pra caralho.